Obrigado Obrigado, professora Helena Quero cumprimentar todos Saudar o presidente da nossa academia A professora Helena pediu que eu viesse aqui Para relatar em que ponto que estão todas essas atividades Sobretudo em que momento que teremos o decreto editado, promulgado Assinado pelo presidente da república E publicado no Diário Oficial da União Ele está muito próximo de ser publicado Formalmente, depois desses acontecimentos Desse importante cronograma que foi relatado brevemente aqui Pela professora Zaira, pela professora, pela reitora Ângela Pelo professor Gesil A parte do ministério Que formalmente é o braço do governo federal Que tem a atribuição de redigir esse decreto Que regulamenta a lei Que é o marco Esse decreto foi redigido Da forma como foi explicitado aqui Ficou pronto Tem um aspecto mais formal e mais simbólico Que não ocorreu ainda Que é o ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações Juntamente com o ministro Marcos Pereira do MEDIC Entregarem isso para a casa civil Isso deve acontecer no dia 24 Vai ter a reunião do conselho de ciência e tecnologia Que é presidida pelo presidente da república Mas deve ocorrer esse ato formal Onde a casa civil recebe então esse decreto Internaliza isso E aí passa para que o presidente possa assiná-lo Ainda que isso não tenha ocorrido É claro que esse decreto já chegou na casa civil Já está sendo discutido na casa civil Está sendo internalizado E lá Os aspectos ligados ao conteúdo do decreto Que regulamenta o código Esses aspectos mais formais Eles são discutidos e contextualizados Na perspectiva do Ministério da Fazenda Da Receita Do Ministério do Planejamento E então é finalizado A boa notícia é de que Até o momento As coisas estão indo muito bem Hoje teria Hoje Na tarde teria uma reunião final Só que O pessoal da área jurídica Puramente da área jurídica Já tendo discutido com o pessoal Da área mais técnica Ia dar uma última olhada no documento E hoje ia ter uma reunião de fechamento Onde estaria pronto para o presidente da república Essa reunião de hoje foi adiada Para a semana que vem Então nós estamos na fase final De elaboração desse decreto A expectativa é que O presidente possa assinar o decreto Que ele possa ser publicado Nos próximos dias Nos próximos dias O prazo Dado pelo presidente Foi 7 de maio Esse prazo ele deu No dia 7 de março Porque o presidente No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Presidido pelo Pelo presidente Ele Identificou a partir de grupos de trabalho Cinco grandes áreas Para contribuir De uma forma geral Para o desenvolvimento Econômico e social do país E uma dessas áreas é produtividade E competitividade Em cada uma dessas cinco áreas Foram alencadas Três Ações específicas E na área de produtividade E competitividade Uma das ações Foi exatamente O término Do decreto Que regulamenta O código de ciência e tecnologia Juntamente com a ampliação Da lei do bem E portanto o presidente Deu um prazo até o dia 7 de maio Para que isso tivesse sido concretizado Não foi concretizado Mas está muito próximo De ser concretizado Então Tem um último aspecto Ligado às preocupações Que esse talvez Não continue Talvez não continue No decreto Que é Permitir Que as questões de ciência e tecnologia As parcerias Entre as fundações de apoio Possam ser tratadas Fora do sistema oficial Que é o SICONV E muito provavelmente A expectativa é de que isso saia Segue lá Nós colocamos Mas o planejamento Já falou que não Que tem que usar o sistema oficial Do governo E tal Que isso E que isso Não pode Não se pode abrir mão Então esse é um problema Hoje mais Mais político As pessoas que podem Nos defender nisso Estão Cientes Dessa demanda Nossa Mas E eu Antes de subir aqui Ainda me certifiquei Que a frasezinha Que permite Ainda está lá No nosso decreto Então a expectativa É que nos 83 artigos Que eles Possam se distrair Com outras coisas Que isso Permaneça Os argumentos São muito Importantes E Adequados Que nós No No ordenamento Ampliado Do Governo Federal Ciência e tecnologia Não é Priorizada Não é distinguida Aqueles que lidam Com a 8666 Sabem Que a mesma dificuldade Para comprar um insumo Para uma pesquisa É a que se encontra Para comprar um Fazer uma licitação Pública mais ampliada Então Mas eu penso Que a Que as notícias São boas nisso E que teremos Teremos esse decreto Teremos esse decreto Eu quero Usar Um pouquinho do tempo Para Cumprimentar E saudar A todos E elogiar A todos Que ao longo Desses anos Trabalharam Nesse código De ciência e tecnologia Muito É um pouco De receio Um pouco De insegurança Jurídica De onde é que vem A tal da insegurança Jurídica Porque no setor público Diferente do setor privado Você só pode fazer Aquilo que a lei Lhe permite Que faça O setor público Funciona desse jeito Se a lei fala Você está autorizado A fazer isso Você pode fazer Diferente do setor privado O setor privado Funciona Numa lógica Distinta Que você Pode fazer O que você quiser Desde Que a lei Não impeça De fazer algo Então a lógica Do setor privado Que é diferente É o seguinte Você não pode fazer Aquilo que a lei Lhe proíbe Se a lei Não fala nada Você pode fazer O setor público E é parte Da razão Por que Temos tanta burocracia Que você só pode fazer O que a lei Lhe autoriza Então para tudo Que você vai fazer Tem que ter autorização E é muito comum Que leis boas Que estabelecem As regras Elas não são Regulamentadas Elas não indicam Para aqueles Que vão aplicá-las Como é Que eles têm que fazer Para aplicar a lei É o como E o decreto Tem esse papel O decreto diz Como isso Tem que ser feito Então nessa Hoje foi muito Foi dito muito isso aqui Dessas filigranas Do 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 Estado brasileiro Então é muito comum Que às vezes Uma determinada coisa Que não conste na lei E é uma tentação Muito grande Na hora que você vai Fazer o decreto Você pega e coloca Aquilo no decreto A lei não falou nada Mas você coloca no decreto Isso gera Uma insegurança Horrível Primeiro porque O Tribunal de Contas Não reconhece O decreto Se ele entende Que ele foi além De regulamentar a lei Então Muitos gestores Já se apoiaram Em decreto Nas relações Com as fundações De apoio Só que o Tribunal de Contas Falam assim Olha a lei Não diz isso Não diz isso Então É uma tentação Que nós tivemos Em vários momentos Na regulamentação Desse decreto É perceber Que uma das coisas Que nós gostaríamos De ter explicitado Na lei Que não conseguimos Será que a gente Não coloca isso No decreto Então Eu quero cumprimentar Esse esforço enorme Dessas entidades Que estão aqui E dos técnicos Que trabalharam nisso Porque Quase tudo O pessoal Conseguiu Mesmo alguma Imprecisão Que tinha na lei Em relação A como é que se trata O sistema Para dar um exemplo O sistema S Como é que se lida Com isso aí A lei Na lei Ela se perdeu Em Na redação E de fato Não ficou claro isso Mas o decreto Sem Sem Legislar Decreto não pode Legislar Mas apenas Regulamentando Buscando Outras leis E tal Deu uma clareza Muito grande Permitiu que o sistema S Fosse incluído Então Um aspecto A ser destacado E a ser elogiado Foi essa bela construção Foi dito aqui Que a lei Foi promulgada Em janeiro Primeiro semestre Não foi o ano bom Para tratar disso No segundo semestre Então O Ministério De Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações Junto com o MEDIC Com as suas Agências FINEP CNPq Fizeram a primeira versão Tendo feito já A consulta pública Redigiram a primeira versão E aí As entidades aqui E foram ditas Mas quero destacar De uma maneira Muito elogiosa O papel da Academia Brasileira de Ciência O papel da SBPC O papel da Andifes Cada uma trazendo A sua percepção Então A Academia A SBPC A Andifes Trazendo a visão Das universidades O Fortec O Gesil O professor Gesil Falou O Fortec Que abriga os núcleos De inovação tecnológica Que estão instalados Lá nas instituições Que trabalham Com a transferência De tecnologia Que abrigam Essas relações Com a empresa A Confederação Nacional Da Indústria Atuou muito O CONFAP As fundações De apoio A professora Maria Zaira Turki Representando Todas as fundações De apoio Trazendo O seu olhar CONSECT Não pôde estar Aqui hoje Como a professora Helena mencionou A professora Francilene Garcia Que é uma secretária De ciência e tecnologia Do estado da Paraíba Muito atuante O CONFIS Cujo Cujo presidente É o professor Fernando Pelegrino Da COPE Trazendo o olhar Das fundações De apoio Às universidades Então Há uma Unidade Um esforço Conjunto Que precisa de fato Ser elogiado Então Isso é o que eu Percebo muito Nas nossas discussões Nos nossos fóruns É que cada vez Nós temos mais Essa convergência O que nós Precisamos fazer Em relação Ao governo federal É mais e mais Nessas discussões Nossas Nós trazermos Pessoal da área econômica Pessoal do planejamento Que tem visões Visões diferentes Percebem as coisas De uma maneira De uma maneira Diferente Então Esse processo Está sendo finalizado E o que resta Quando nós tivermos O decreto É que ele Seja utilizado As universidades As ICTs São muito Acanhadas Em relação a isso Há várias coisas Que estão claras Na lei de inovação E as instituições Não usam Por questões Ideológicas Por subserviência Às vezes Com a Procuradoria E isso A professora Ângela A reitora Ângela Mencionava aqui Reitora E uma coisa Que é importante Saber É o seguinte Quem nos Quem condena Os reitores Lá na frente É o Tribunal De Contas Que é poder Legislativo A Advogacia Geral Da União É Poder Executivo Que pode Defender Os reitores Se o Tribunal De Contas Condenar Os reitores Os reitores Que quase nunca Fazem isso Podem procurar A Advogacia Geral Da União E solicitar A defesa E deixar eles brigarem Lá em cima Que é muito melhor Para nós E assistirmos isso Então Precisamos ter ousadia É preciso que a gente Conheça O que está no decreto O que está na lei E possamos Usar mais e mais Esses instrumentos Muito obrigado